É uma das marcas mais racers da história E é uma fabricante de carros para quem gosta muito mais de gasolina e adrenalina do que de ostentação e cores pernas Hoje vamos falar Tudo sobre McLaren Mas não vamos falar sobre a equipe de Fórmula 1 que deu três títulos mundiais a Ayrton Senna e um a Emerson Fittipaldi mas sim sobre a McLaren Automotive que nasceu da equipe criada por Bruce McLaren e hoje é o maior pesadelo da Ferrari Então deixa o seu like aí que vem muita história legal nos próximos minutos Roda a vinheta Antes de nos aprofundarmos sobre a história dos carros de rua da McLaren vale falar sim um pouco sobre a equipe de corridas Ela nasceu em 1966 com o neozelandês Bruce McLaren que construía e pilotava seu próprio carro Ele ganhou quatro corridas na Fórmula 1 sendo três delas pela Cooper e uma pela Bruce McLaren Motor Racing na Bélgica em 1968 Mais inquieto que era Bruce não parou de projetar novos carros e foi testando um deles o M8D Bruce morreu ao volante Mas o legado do idealista neozelandês seguiu vivo e graças a isso temos a equipe que conquistou oito títulos de construtores 12 de pilotos e 182 vitórias na Fórmula 1 DNA mais do que suficiente para começar a se aventurar em carros de rua Certo? Foi exatamente o que eles fizeram partindo da brilhante mente de Gordon Murray e da careca de Ron Dennis Murray projetista do carro mais dominante de todos os tempos a belíssima McLaren MP4-4 que deu o primeiro título a Ayrton Senna em 1988 e o Ron Dennis chefe da equipe naquela época tomaram umas e outras numa sexta-noite e tiveram a ideia de construir o que eles chamaram de Ultimate Road Car ou seja, o carro de rua mais pica da galáxia Passaram-se 5 anos e em 1993 surgiu o McLaren F1 um tapa na cara, meus amigos de 386,4 km por hora PÁ! Bem na fuça da Ferrari da Porsche de toda essa galera foi essa velocidade que garantiu ao F1 o título de carro de produção mais rápido do mundo no Guinness Book Vale registrar que esse feito aconteceu 5 anos depois do lançamento do F1 portanto em 1998 o feito destronou outro carro maravilhoso que a gente gosta muito o Jaguar XJ 220 e tinha um recorde registrado em 1992 de 349 km por hora ele deixou de ser o mais rápido do mundo e cedeu lugar ao McLaren F1 ainda falando dos casos mais velozes do mundo o recorde do F1 foi mantido até 2005 quando o Koenigsegg CCR marcou 387,8 km por hora esta marca se manteve por pouco tempo e caiu com o monstro Bugatti Veyron que chegou a 408,4 km por hora em 2005 e por aí seguindo-se recordes e mais recordes até o atual novamente de um Koenigsegg o Ajeira RS com 447 km por hora mas isso é assunto para outro tudo sobre aliás nosso glorioso Rodrigo Bola Machado fez um excepcional tudo sobre o Bugatti e o belíssimo muito bonito Mococa também fez um belo tudo sobre Koenigsegg vídeos que você pode conferir aqui no link da descrição assim que você acabar de ver se tudo sobre o McLaren e obviamente deixar o seu like voltando ao nosso querido McLaren F1 para chegar aos quase 400 km por hora ele contava com um maravilhoso motor BMW V12 6.1 de 627 cavalos e 66 kg de torque que girava até 7.500 RPM atenção um V12 girando até 7.500 RPM em 1993 não se esqueça disso num carro de rua o McLaren F1 também usava muita fibra de carbono e tinha algumas curiosidades por exemplo assim como no nosso Sprint Race o banco do motorista ficava centralizado e a cabine oferecia dois bancos laterais aqui para os felizes ocupantes o único porém é que quando você parasse no pedágio você tinha que ter um braço um pouco longo para apagar ali pegou? entendeu? o F1 ainda foi lenda de Le Mans na versão de pista GTR dominando o pod da edição de 1995 mesmo correndo contra protótipos feitos especialmente para as corridas de longa duração veja você o feito do F1 a vitória na mais tradicional corrida de longa duração do mundo rendeu outros frutos um deles é um carro que a gente não pode deixar de falar e mais para frente você vai entender por que o McLaren F1 GTR LT o Long Tail ou cauda longa a evolução do modelo que venceu Le Mans mais leve e com maior downforce ele foi desenvolvido para correr no campeonato mundial de GT da FIA o FIA GT que estreava em 1997 que carro maravilhoso outro modelo icônico surgido graças a vitória em Le Mans do F1 foi o belíssimo F1 LM este laranjão lindo que vocês estão vendo aí nas fotos que teve apenas seis unidades produzidas uma delas é do felizado Lewis Hamilton que fez ali uma aposta com o Ron Dennis em 2008 Lewis disse Ron se eu ganhar esse campeonato aí você me descola um F1 LM ele falou garoto ganha aí que depois a gente resolve o Lewis ganhou e tem um F1 LM laranjão na garagem demais não é? isso é que é bônus de final de ano hein galera aliás a McLaren teve uma longa história de sucesso com a Mercedes o que possibilitou o surgimento de outro capítulo na história dos carros da McLaren em parceria ainda com a Mercedes era o Mercedes Benz SLR McLaren o SLR abreviação de Sport Life Ransport ou esportivo de corrida leve tinha um V8 5.4 Super Charger de 626 cavalos veja só apenas um cavalinho a menos do que o McLaren F1 que havia sido lançado 10 anos antes ou seja aí você começa a entender porque o F1 foi tão revolucionário galera damos um salto no tempo pulamos para 2010 quando finalmente o Ron Dennis tomou vergonha na cara e abriu uma lojinha ali só para fazer os carros de rua em série brincadeira galera foi aí com um investimento enorme do grupo McLaren que surgiu sim a divisão McLaren Automotive para produzir carros de rua de altíssima qualidade e é em série o primeiro deles foi o MP4 12C foi tido imediatamente pela imprensa mundial como um dos melhores esportivos do mundo naquela época a nomenclatura é imponente e segue as mesmas iniciais usadas nos carros de Fórmula 1 da era Ron Dennis com o M obviamente de McLaren e o P4 representando a antiga Project 4 equipe de Fórmula 1 criada pelo Ron Dennis em 1976 o McLaren 12C trazia um V8 biturbão de 625 cavalos eles gostam ainda 25, 26, 27 sempre próximos aí e um dos principais diferenciais no mercado de supercarros diante da Ferrari monocoque de fibra de carbono aquela famosa célula de sobrevivência que garante a segurança mais do que qualquer outra estrutura e cria uma rigidez torcional que é a base dos sonhos para qualquer super esportivo é muito simples quanto menos a carroceria torce com mais precisão a suspensão trabalha melhor você pode atingir aquele milímetro de zebra que você quer num track day ou mesmo em uma corrida já que obviamente o MP412C ganhou versões sim para correr em campeonatos de GT aí mundo afora 3 anos depois nasce uma nova revolução dentro da McLaren e do mundo dos supercarros porque não o P1 uma nave espacial com cara de batimóvel em 916 cavalos de potência graças a combinação do motor 3.8 V8 biturbo com um propulsor elétrico ele veio para combater o Porsche 918 Spyder e a Ferrari LaFerrari formando assim a santíssima trindade atual dos supercarros infelizmente ao que tudo indica dificilmente teremos um McLaren P1 na volta rápida já que não existe nenhum rodando no Brasil mas aqui no link da descrição você pode ver sim Porsche 918 Spyder que a gente testou lá com o Rubi é o seguinte o carro está em race mode que é o modo mais bravo com controle de estabilidade e tração desligado olha já deu a traseiradinha ali a velocidade de contorno eu acho que é a maior que eu já vi o P1 galera inaugurou o que a McLaren chama de Ultimate Series o que exige uma pausa para que a gente entenda um pouco da linha atual de carros deles ela é composta pelos Sport Series aliás inaugurada pelo Baby McLaren digamos assim o 540C pelos Super Series um degrau acima que hoje tem o 720S e o 720S Spyder e pelos Ultimate Series série inaugurada pelo P1 e secando um pouquinho melhor a gente tem na linha de entrada se é que a gente pode dizer assim o 540 e como o nome indica tem 540 cavalos essa indicação aliás vale para outros modelos da linha a sigla de identificação é a cavaleria ainda entre os Sport Series temos o 570 e a derivação mais extrema dele o 600LT exatamente um dos meus carros preferidos na linha o Pocket Rocket que honra a tradição dos LT os Long Tails nascidos lá atrás com o McLaren F1 lembra só? aliás belo gancho para pularmos um degrau e falarmos da linha Super Series ela nasceu com o MP4-12C que vocês lembram foi o primeiro carro dessa nova era da McLaren e continuou com o 650S que foi o sucessor dele e hoje tem o 720S aqui mesmo no Acelerados temos duas histórias excelentes com dois desses brinquedos eu tive o enorme prazer de dar um rolê em Mônaco com o Bruno Senna a bordo do 675LT dele que é a derivação mais extrema dos 650S o Bruno aliás é o embaixador do McLaren no mundo e ele hoje ajuda no desenvolvimento dos novos carros e está sempre nos eventos da marca conversando com os donos e ele resumiu o comprador de McLaren com um termo engraçado é o nerd automotivo isso passa longe de ser uma ofensa é simples de entender quanto grande parte dos donos de Ferrari e Lamborghini querem cores chamativas berros italianos para acelerar em frente às baladas e parar nos restaurantes os donos de McLaren querem passar horas admirando a precisão da haste de fibra de carbono que sustenta a tampa do capô e esses caras querem dar 50 voltas em Mons em Telagos onde é que seja sem precisar parar porque o óleo do câmbio superaqueceu porque o freio baixou os caras querem malhar mesmo na pista é outro perfil de comprador ainda falando das nossas experiências com estas máquinas maravilhosas o Cássio tem bem mais a dizer do que eu afinal o nosso intrépido Daniel Craig de Tramandaí teve a honra de acelerar o 720S de ser um dos primeiros jornalistas do mundo a andar na nova McLaren Senna momento de fazer história acelerada agora isso tudo ele te explica aqui em detalhes nos vídeos que você vai ver e deixar o like depois que acabar estudo sobre aqui mas em resumo hoje o 720S tá um pau bruto por exemplo numa Ferrari 488 GTB quando o assunto é tempo de volta a Senna é exatamente a mais nova representante dos modelos da série Ultimate Series a diferença em relação ao P1 digamos assim é que a Senna é um carro muito mais raiz e pensado pra pista mesmo apesar de poder rodar nas ruas são 800 cavalos 80 kg de torque e nenhum tipo de propulsão elétrica ou seja ninguém tá muito se importando com os ursos panda os esquilinhos quanto vai poluir eles querem mais potência e roncão de V8 e além disso temos 800 kg de downforce colocando o carro pra baixo e grudando demais mas se o seu negócio se acelerar brutalmente em linha reta e passar de 400 km por hora a McLaren também tem um produto pra você meu amigo essa coisa horrorosa que vocês veem chamada Speed T é um tipo de Jaguar XJ 220 ficou tempo demais no forno e derreteu a traseira dos horas a parte o Speed T foi totalmente pensado em prol da aerodinâmica por isso esse jeitão de nave espacial agora segura os números aí ele vai de 0 a 300 por hora em 12 segundos e 8 mais ou menos o tempo que o SUV do seu tio leva pra chegar a 100 por hora indo pra praia depois de estupurar os 300 km por hora como se nada fosse ele ainda é capaz de bater 250 milhas por hora ou 403 km por hora de velocidade máxima o que dá ao Speed T o título de McLaren mais rápida de todos os tempos à frente do F1 foi pra isso que ele nasceu pra superar a marca anterior do F1 com seus 1050 cavalos extraído de motores elétricos e a combustão que a McLaren ainda não contou quais são já que o Speed T ainda não está sendo vendido mas acho que se você ligar lá em Woken com um bom checão eles reservam um pra vocês é isso galera isso foi o nosso tudo sobre McLaren deixa aí o seu like deixa o seu comentário qual é o seu McLaren preferido e também diga qual é o próximo tudo sobre que você quer ver aqui no Acelerados e aí você que também está vendo nos comentários se gostou da sugestão do seu colega deixa o like no comentário dele assim ele sobe e a gente escreve outro tudo sobre aqui pra vocês valeu até a próxima antes de nos antes de nos antes de tá difícil três vezes um antes de nos aprofundarmos mais aprofundarmos mais era isso mesmo já não lembro tô suado alguma coisa ou tá de boa não precisa vai três e um três e um três e um três e um